Nós o veremos face a face como ele é, por enquanto nós nos consolamos, nos confortamos em conhecer a sua palavra, amém? O nosso evangelista Mauro com a oportunidade de trazer a palavra final desta tarde, vamos abrir o nosso coração para receber da parte de Deus a palavra que ele tem ao nosso coração, amém? Deus Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, ninguém nos toca como o Senhor nos toca, ninguém é santo como o Senhor é santo, Pai, como parte da Tua noiva, Senhor, esperamos entrar na Nova Jerusalém, esperamos, meu Deus, o Teu retorno, e enquanto o Senhor não vem, Pai, prepara o nosso coração, usa o Teu servo, meu Pai, com a palavra, Senhor, meu Deus, que vai ser ministrada, enche o nosso coração, Senhor, porque passará céu e terra, mas a Tua palavra, Senhor, ela permanece para sempre, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco por Tua palavra, por Tua palavra, nós pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém? Obrigado, pastor, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias nas epístolas, segundo a Pedro, capítulo, capítulo número 3, louvado seja o nome do Senhor, obrigado, Deus, por Tua presença conosco neste lugar, meu Pai, exaltado seja o nome do Senhor, aleluias, papai querido, graças te damos, meu Deus, Deus, santo é o Teu nome, Pai, nós cantamos aqui, esse último louvor, um filho nos deu, Deus Pai, no Seu amor, no tempo exato Dele, Ele nos envia Jesus, que vem com uma missão de nos resgatar, porque estávamos condenados, Ele vem com a missão de nos resgatar, de nos perdoar, de nos salvar, mas para isso era necessário que Ele passasse pela morte na cruz, e assim aconteceu, Jesus foi crucificado, morreu na cruz, ressuscitou, mas a Bíblia nos diz, a Sua Palavra nos diz, aleluias, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluias, e que vive para todos sempre, mas agora há mais uma esperança que Ele deixa para nós, que Ele voltará, aleluias, e essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, e é sobre esse assunto que eu quero falar com você nesta tarde, nós vamos ver um pouquinho a respeito dessa vinda do Senhor, o que Ele tem preparado para nós, amém? Pra honra e glória do Senhor, eu quero que os irmãos agora que já estão aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, nós vamos ler o 10 até o 14, amém? Glórias a Deus. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se disfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aleluias, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor, amém? Novado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, Pedro, o apóstolo do Senhor, nos escreve essa carta, e olhando a palavra, olhando um pouquinho o contexto, esse Pedro, ele foi um testemunha ocular do Senhor Jesus. Ele mesmo nos escreve, no capítulo 1, versículo 16, 17, dizendo assim, Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos, ele está dizendo, mas nós mesmos vimos a sua majestade, aleluias, Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. Aleluias. Então, irmãos, é um homem que escreve para nós, um homem que viveu com Jesus, esteve com Jesus, ele está dizendo, eu estive com ele. Aleluias. Eu tive a experiência de estar com ele e ouvir a voz do Pai dirigida a ele, este é o meu Filho amado. E agora, irmãos, ele escreve para nós, nesse capítulo 3, expressando para nós a vinda do nosso Salvador. E nos dá essa esperança, dessa vinda, dessa expectativa, dessa vinda e também de um novo céu e uma nova terra. E, vendo o contexto aqui, no capítulo número 3, ele começa a nos exortar o nosso ânimo sincero. Ele está dizendo, olha, eu quero trazer a memória de vocês, eu quero trazer a lembrança de vocês. No capítulo 2, ele começa dizendo, lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Pedro tinha essa preocupação com a igreja, de estar sempre trazendo a memória da igreja. Por quê, irmãos? Eu imagino assim, porque nós temos uma memória um pouco que curta. Às vezes, nós ouvimos a palavra hoje aqui, Deus fala conosco, amanhã, na segunda-feira, a gente já esqueceu, o pastor perguntava, irmão, qual foi a mensagem ontem, qual foi o texto que o pastor leu? A gente fica meia hora para trazer a memória, muitas vezes. Então, Pedro, ele, sabendo essa nossa dificuldade, a dificuldade de nós, seres humanos, ele escreve com esse desejo, olha, eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero falar para vocês, trazer a memória de vocês, aquilo que os apóstolos, os santos apóstolos já falaram a respeito do nosso Salvador, aquilo que os apóstolos também falaram a respeito do Salvador, para que vocês não esqueçam, para que vocês estejam atentos. É tão interessante, que se a gente voltar aqui no capítulo 1, ele começa a dizer mais ou menos assim, em outras palavras, no versículo 13, no capítulo 13, ele diz assim, olha, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ele está dizendo assim, enquanto eu estiver neste corpo, enquanto eu estiver vivo neste corpo, eu quero despertar vocês, eu quero lembrar vocês. 14, sabendo que brevemente, ele está dizendo dele agora, eu sabendo que brevemente hei de deixar este corpo, este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Versículo 15, mas também eu procurarei em toda ocasião, vocês veem a preocupação dele? Eu quero que vocês estejam atentos em todo momento. Aí ele diz, mesmo depois da minha morte, que vocês tenham lembrança das coisas que nós ensinamos, que nós passamos, que nós instruímos, para que vocês nunca venham esquecer. Aleluias! Irmãos, isso é maravilhoso, eu começo a entender aqui, que ele já naquele tempo, ele já estava vivendo com intensidade, aguardando esta vinda do Senhor Jesus. Por isso havia esta preocupação no coração dele. Voltando ao capítulo 3, ele continua dizendo agora no versículo 3, sabendo primeiro isto, então primeiramente eu quero lembrar a vocês, trazer a memória de vocês, que nos últimos dias virão esses carnecedores andando segundo as suas próprias vontades. Pessoas que não estavam mais crendo no Senhor, pessoas que de repente estavam afastadas dos caminhos do Senhor, andando já segundo as suas próprias vontades. Mas aí ele diz no versículo 4, que estas pessoas estavam dizendo o quê? falando a respeito da vinda do Senhor. Onde está a promessa da sua vinda? Olha o ponto que eles estavam, a conversa dessas pessoas que já não estavam mais acreditando na vinda do Senhor. Então, eu imagino que Pedro já, ele, como os demais apóstolos, ele já vivia a cada dia esperando a vinda do Senhor. Porque se ele está falando isso aqui, já havia esses boatinhos naquela época. Provavelmente, ele já tinha pregado, ensinado a igreja, ensinado os irmãos, sobre a segunda vinda, sobre a vinda do nosso Salvador. Mas agora, no meio desses irmãos, de repente, pessoas que tinham esfriado na fé, pessoas que tinham se afastado dos caminhos do Senhor, já estavam com essa interrogação. Mas, espera aí. Olha só o que ele diz, olha. O que essas pessoas estão vendo? Continuando. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, então, agora eles já não estavam acreditando mais na vinda. E essa era a grande preocupação de Pedro. Não, vocês não podem entrar nesse tipo de conversa. Vocês não podem dar ouvido a esse tipo de conversa. Eu não sei você, mas eu já ouvi essas coisas, essas questões, não agora ultimamente, mas há poucos tempos atrás, eu vi questões de pessoas falarem assim, puxa vida, nós já passamos no 2000, porque houve uma conversa que no ano 2000 Jesus ia voltar, foi aquele barulho todo, mas a gente que já tinha um pouquinho de conhecimento da palavra, a gente sabia que aquilo era tudo conversa. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus disse, olha, o dia e a hora, nem os anjos, nem o filho, mas somente o pai sabe. Aleluia. Então aquilo não era para nós darmos ouvido, mas aqueles que não conheciam a palavra e não tinham esse conhecimento, ficaram já desesperados, achando que o mundo acabaria naquela época. Mas passou-se então o ano 2000, mas a gente aí continuar ouvindo, mas espera aí, será que Jesus vai voltar mesmo? Por quê? Desde que os meus pais, desde que os meus avós, desde que os meus bisavós, eles já passaram, eles já morreram e Jesus ainda não veio. Então essa era aquela conversinha. E Pedro com esta preocupação então de alertar a igreja, de deixar a igreja atenta, de deixar a igreja ativa com esse pensamento, não, espera aí, é uma promessa do nosso Senhor. Aleluia. É uma promessa do nosso Jesus. É isso que nós temos aprendido. Nós sabemos ali em Atos que depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, Ele aparece entre os discípulos, dando assim as últimas instruções, e ali a palavra nos diz então que depois que Ele dá as últimas instruções aos discípulos, de repente, aleluia, Ele começa a ser levado aos céus. E Ele vai subindo. E as pessoas que estão ali então, começam a observar e olhar para o céu, e Jesus, a Bíblia fala que Ele vai entrando entre as nuvens, e as pessoas olhando, e de repente, descem dois anjos do céu e dizem para aquelas pessoas, olha, da mesma forma que vocês estão vendo o nosso Jesus, o nosso Salvador subindo, aleluia, Ele voltará. Aleluia. Então, irmãos, essa é a nossa expectativa. Nós estamos aqui porque há uma esperança. A nossa esperança não está apenas aqui. Eu me recordo esses dias, o pastor pregando, eu lembro da passagem que ele pregou mais ou menos, que ele tirou ali em Colossenses, dizendo, nós não podemos mais, irmãos, estar com os nossos corações apenas nas coisas desta terra, mas que o nosso pensamento, o nosso coração, está aqui nas coisas do alto. E é isso que nós temos que estar vivendo, com esse pensamento, a cada dia. Se nós pararmos e olharmos ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo hoje, irmão, está claro, está claro que o Senhor está mostrando para nós que a sua vinda está aproximando cada dia. Nós estamos vivendo os últimos dias, aguardando o último dia dos últimos dias. Essa é a verdade. Então, irmãos, que nós tenhamos essa expectativa. E essa expectativa que Pedro tinha já ali naquela época, naquele tempo, é o que ele tinha para passar para a igreja e os irmãos que não entrassem em historinhas contrárias, mas que se firmassem a sua fé, estivessem firmadas, baseadas na palavra de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Amém? E ele continua dizendo, versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isso, aquelas pessoas que já não estavam crendo mais. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelos quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Então, ele está dando uma explicação aqui para os irmãos. Olha, irmãos, em outras palavras, da mesma forma que pela palavra de Deus aconteceu o dilúvio. Ele veio e acabou com o mundo da época. Da mesma forma, essa mesma palavra, aleluias, pelo poder desta mesma palavra, Jesus voltará. Aleluias. Então, estejamos atentos, ele está dizendo, estejamos atentos. Agora, o versículo 7, então, ele diz assim, olha, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, aleluias, pelo mesmo poder, pela mesma palavra de Deus, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. E aqui ele está dizendo, então, irmãos, que da mesma forma, em outra palavra, ele está dizendo, da mesma forma que um dia a terra foi purificada pela água, Deus limpou a terra, do qual sobreviveram apenas Noé, os filhos de Noé e a sua família, em torno de sete a oito almas. Deus, um dia, ele vai, aleluias, ele vai trazer juízo à terra. Essa terra cheia de pecado, contaminada, Deus vai purificar. É o que ele está dizendo, mas os céus e a terra que agora existem, esses céus e essa terra que agora existem, reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Vejamos no versículo 10, o que diz, olha, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual, o que ele está dizendo? No qual os céus passarão com grandes tronde, os elementos ardentes se disfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 12, ele diz agora, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que, olha aí, em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, irmãos, essa mesma terra, esse mesmo céu, chegará um dia que o Senhor vai fazer juízo, o Senhor vai trazer juízo, o Senhor vai, diz aqui na palavra, que esses céus e terra vão se findar. O que existe nela, está dizendo aqui, as obras que há nela se queimarão, os elementos se queimarão. Eu imagino a galáxia, o sol, a lua, tudo que existe nessa galáxia, um dia vai acabar. Então, irmãos, Pedro está dizendo, com esse entendimento que agora nós temos, para e pensam comigo, por que a gente se preocupa tanto com as coisas deste mundo? Não é verdade? É momento de nós pararmos e começarmos a refletir um pouco mais a cada dia nas coisas do céu, nas coisas que Deus tem preparado para nós, na promessa que Ele tem preparado para nós, da vinda do nosso Salvador e que Ele ainda nos prepara novo céu e nova terra. Aleluias! Vocês percebem? Então, esse novo céu é o que Ele está dizendo. Esta terra, esse céu vai passar. É aquela mesma palavra que Jesus diz para nós, ali, quando nós lemos ali, se fala na memória, Mateus 24, por ali, que Ele vai dar as instruções do que vai acontecer nos finais dos tempos, de guerras, nações contra nações, de dores, de sofrimentos, de fome, e quando chega no final, Ele diz, olha, céu e terra passarão, mas a minha palavra, aleluia, não há de passar. Então, este céu e esta terra vai passar, chegará um dia que ela vai passar, mas Ele tem uma promessa para nós, não fique se preocupado, mas irmãos, então agora acabou esse céu, essa maravilha que nós estamos vivendo nessa terra. Irmão, quem é que não gosta de viver aqui? Vai verdade. É muito bom, não é? Eu gosto. Eu não sei você, acho que você está com vergonha de dizer, mas eu gosto. Como é maravilhoso viver, irmãos, Deus nos dá esta vida maravilhosa, né? De acordarmos de manhã, de respirarmos o ar, ter a nossa família, os nossos filhos. Olha que maravilhoso. Temos as lutas? Temos. mas isso aí é só um processo. Aleluias. Nós temos as lutas, temos as nossas dificuldades, nós temos o Jesus que é maior do que as nossas lutas. Aleluias. Essa está a nossa alegria também, o prazer de estarmos aqui vivendo e preparando entre os irmãos a grande família de Deus que um dia vai subir e encontrar com o nosso Salvador. Aleluias. Então, o que Ele disse, aquilo que Ele tem preparado para nós ainda é muito melhor do que o que nós já temos aqui e vivemos aqui. Por isso, a nossa esperança tem que estar lá em cima. E agora, irmão, sabendo que essas obras, diz aqui, olha, no versículo 10, no finalzinho, é a terra e as obras que nela se queimarão. Ou seja, tudo que existe de obra e construção, um dia vai se queimar. Ou seja, o Senhor vai purificar esta terra. Por isso que Pedro nos fala já que nós já estamos segundo a sua promessa no versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Aleluias. Olha só que lindo. Nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. E eu gostaria que você fosse comigo rapidamente ali para Apocalipse, capítulo 21, que João também, ele tem essa visão e ele escreve para nós também sobre o novo céu e nova terra, ele diz assim, Apocalipse 21, versículo 1, esta visão que Deus dá, Jesus dá para ele e vi um novo céu e uma nova terra. Olha aqui. Ele tem essa visão já desse novo céu e nova terra e ele continua dizendo por quê? Já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vocês percebem? Então, ele já tem essa visão de que o primeiro céu, esse que nós estamos vendo hoje, essa terra, já passaram e agora ele tem uma visão de um novo céu e uma nova terra. Aleluias. E essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Aleluias. Você não fica contente, não é, de saber que um dia nós vamos ter um novo céu, uma nova terra? Aleluias. Era para nós estar pulando de alegria, irmão Senhor, nós estamos felizes porque a nossa cidade, a nossa morada não vai sempre aqui, não. Senhor, vai ser eterna contigo. Aleluia, meu irmão. É isso que nós temos que nos apegar, irmãozinho. Era essa promessa que Pedro estava passando para a igreja já naquela época. Por isso que ele se preocupava, irmão, vocês não têm ideia. Nós temos um novo céu, uma nova terra já preparada para nós. Então, não se apegue a conversinhas de outros aí que não creem, não. Aleluias. Aí ele continua dizendo, versículo 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada, aleluias, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha aqui. Ele já tem essa visão da igreja, da noiva, do cordeiro, descendo, já preparada para morar nesse novo céu e nessa nova terra. Amém? Aqui, essa visão, aleluias, nós já estaremos num corpo glorificado. Quando nós chegarmos nesse tempo de morar nesse novo céu, nessa nova terra, nós já estaremos num corpo glorificado. Me vem à memória aquela passagem de Paulo ali, 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele diz da semente, semente é um corpo. Aquela semente, aquele corpo é plantado, é jogado ali no solo, a gente não vê o processo lá debaixo da terra, aquela semente, ela morre lá debaixo, ela apodrece lá debaixo, e ela vai germinando, aleluia, um novo corpo. E ela vai saindo, quando ela sai fora da terra, ela sai um novo corpo. Paulo nos faz essa comparação conosco, irmãos, que nós também, este corpo aqui, vai acabar. Mas Deus, na sua grandiosidade, no seu poder, na sua soberania, aleluias, se nós morremos antes da vinda do Senhor, nós já estaremos ou pó, ou cinza, alguma coisa, mais ou menos assim. Mas Deus, na sua grandiosidade, Ele vai lá, aleluias, Ele vai pegar aquilo lá, irmãos, e vai transformar num corpo glorificado, aleluias, e aí nós seremos parecidos com o nosso mestre, diz a palavra. Aleluias, ainda não o conhecemos, mas quando Ele se manifestar, diz a palavra. Então, olha só, quando Ele vir, aleluias, nós, os que estivermos vivos, nós já vamos partir daqui num corpo glorificado para encontrar com o Senhor. Então, quando Ele se manifestar, a Bíblia fala, João escreve para nós, dizendo, os nossos olhos vão ver o Jesus assim como Ele é, e nós seremos parecidos com Ele. Aleluias, pare e pensam comigo, esse Jesus que nós cantamos, louvamos, esse Jesus que nos resgatou, aleluias, esse Jesus que morreu e ressuscitou, e subiu ao céu e vive para a eternidade, aleluias. Um dia, nós, num corpo glorificado, nós seremos parecidos com Ele. Aleluias. Então, irmão, não há porquê nós apegarmos tanto mais às coisas desta terra. É lógico, não estou falando para você parar de trabalhar, não, viu? É, aí depois, não, irmão, Jesus vai voltar amanhã, eu não vou trabalhar mais, não. Aí daqui a pouco nós temos que ajudar ele, não é, pastor? Irmão, alimenta aí, que tem um irmão lá que está com um problema. Mas nós temos, irmãos, que o nosso coração não fica mais preso assim aqui. Às vezes a gente pensa assim, o pastor, eu prego hoje, a gente fala tanto sim para Deus, mas tanto não depois. Você já esteve trabalhando na fábrica durante o dia, assim, que você sente aquela presença gostosa do Senhor, e você pensa assim, puxa vida, pai, aqui não dá para me orar, não, mas quando eu cheguei em casa, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou tirar um tempinho na Tua presença. Senhor, como é maravilhoso, eu estou aqui, estou sentindo a Tua presença, e quando eu chegar em casa com mais tempinho, eu vou chegar e vou fazer isso. Eu não sei se você é igual a eu, já aconteceu tantas vezes isso, irmão, e chegar em casa, meu Deus, eu tenho que lavar a louça agora, porque eu estou sozinho em casa, sabe? Tenho que lavar a louça, aí eu olho para cá, meu pai, aquele negócio está sujo, tem que limpar, aí vai limpar, aí passa a mão um pouquinho, meu Senhor, eu tenho que colocar água nesse arroz. Irmão, quando pensa que não, pastor, passou a hora, eu não orei, e aquela vontade de orar passou, e aí quando você olha para o relógio, você fala, meu Senhor, hoje não vai dar tempo, pai, porque agora eu tenho que dormir, amanhã eu tenho que levantar cedinho, pai, o Senhor sabe que eu tenho que trabalhar amanhã. Não é assim que a gente faz, irmãos? Vocês percebem? Então, irmãos, que nós venhamos realmente tirarmos mais tempo de qualidade na presença do Senhor. Amém? Temos que buscar mais a presença de Deus, e é isso que é o desejo de Deus para conosco, porque aqui é uma preparação que depois nós vamos viver eternamente com Ele. Agora, se a gente não prepara aqui, não tivermos, tira tempo para estar só com Ele, de um relacionamento entre pai e filho, percebe? Aí depois, quando chega na glória, você vai estranhar, você vai falar, puxa vida, eu não sabia que era assim, não, ficar todo dia junto com Deus. Não. Lá, meu amigo, oh, aleluias, é na presença dEle, meus irmãos, é com Ele, aleluias. amém? Amém? Olha agora o que o Senhor tem preparado para nós, aleluias. E vi, não, deixa eu ver mais uma coisinha que eu estou esquecendo aqui, olha só, o versículo 10 é mais ou menos igual ao versículo 2, ele diz assim, olha, João dizendo, e levou-me em espírito um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. É a mesma coisa do versículo 2, você vê que a Nova Jerusalém, a cidade, a Santa Jerusalém, mas, olha que lindo o versículo 11, porque, quando essa noiva desce, olha o que ela tem, aleluias, lê aí para mim, lê para nós aí, o que está no versículo 11 e o começo aí, que essa noiva tem? E tinha a glória de Deus, olha que coisa mais linda, irmãos, a glória desse brilho reprondecente, essa glória de Deus está na noiva, que somos nós, está em nós, e essa glória agora, aleluias, ela reflete a glória de Deus, aleluias, há uma reciprocidade agora, irmãos, olha que coisa mais linda, e é isso que Deus está já preparando para nós, aleluias, é isso que Deus quer para nós, por isso que Deus exige de nós santidade, por quê? Porque, lá, aleluias, lá no novo céu e nova terra, vamos lá no versículo 27, para vocês terem uma ideia, nesse novo céu e nova terra, no versículo 27, do capítulo 21, de Apocalipse, diz assim, olha, e não entrará nela coisa alguma que contamine, comete, abobinação e mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida, então tem um porém, não é todo mundo que vai entrar lá, não, estão entendendo? mas nós, aleluias, nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, aleluias, ele colocou vestimentas novas em nós, vestimentas brancas, para que um dia, aleluias, nós nos apresentemos diante dele, aleluias, e essa glória reflete em nós, e nós repetimos a glória do Pai, amém? Aleluias, voltando lá agora no versículo 3, de Apocalipse, aí do 21, aí ele diz assim, olha, João está dizendo, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com quem? Com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, irmãos, você quer melhor notícia do que essa? Pare e pensa um pouquinho, Deus tem um novo céu e uma nova terra para nós, e ele vai morar conosco, aleluias, vocês lembram lá no Velho Testamento, lá quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo? Deu todas as instruções para construir o tabernáculo, aí as tribos construíam as tendas, as cabaninhas ali, que a palavra nos chama também do arraial de Deus, mas a palavra fala assim que a tenda ficava mais ou menos no meio do arraial, ou seja, em volta da tenda ficavam as cabanas, as tendas do povo de Israel, e a palavra nos fala que Deus fala assim que ele, aleluias, ele ali, ele já habitava no meio do seu povo, vocês percebem? Vamos dar uma olhadinha comigo lá em Apocalipse, Apocalipse, Levítico 26, 11, só para nós ter uma ideia do que Deus fala ali para nós já naquela época, irmãos, é lindo, e nós sabemos que todo o Velho Testamento aponta para as coisas futuras, o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, então ali Deus já estava mostrando para nós o que seria hoje, aleluias, aquilo que Deus tem para nós, olha só, Levítico 26, 11, diz assim, e porém o meu tabernáculo no meio de vós, aleluia, e a minha alma de vós não se enfadará, você já entendeu agora? Que Deus não se enfadará de nós, a alegria dele é estar conosco, é estar no nosso meio, aleluia, nós somos uma igreja, Pai, aleluia, meu Deus, que queremos atrair a Tua presença, vocês percebem, irmãos, irmãos, nós já vivemos os dias em que o nosso testemunho de vida, a nossa vida com Deus, atrai a presença de Deus, é isso que nós temos que desejar, é isso que nós temos que caminhar no nosso dia a dia, atraindo a presença de Deus, porque Ele diz que Ele não se enfadará de nós, versículo 12, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo, aleluia, irmãos, nós temos uma notícia maravilhosa, que Deus, eles querem estar no nosso meio, e nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus, portanto, irmãos, que nós não venhamos perder essa esperança, amém? Como assim, naqueles dias, a preocupação de Pedro era essa, que a igreja, os irmãos, viessem perder essa esperança, devido a falsas palavras, a falsas frases implantadas, que viessem querer tirar e minar a fé da igreja, por isso que Pedro, ele chama atenção, olha, eu não quero que vocês esqueçam, mesmo depois da minha morte, eu quero que vocês estejam lembrando nisso de tudo que eu estou falando, porque Deus tem uma promessa maravilhosa para vocês, amém? aleluias, ele, a resposta de Pedro para aqueles irmãos que não estavam acreditando muito na vinda do Salvador, vamos voltar lá agora na segunda carta, capítulo 3, capítulo 3, de segunda Pedro, versículo 8 e 9, versículo 8 e 9, então ele tem a resposta para aqueles irmãos que estavam achando ou que já não acreditavam mais na vinda do Senhor, ele diz assim, olha, o versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, ele estava dizendo assim para os irmãos, irmão, não se preocupe não, não se preocupe com o tempo, eu quero que vocês se preocupem, é aguardando a vinda do nosso Salvador, aleluias, é aguardando a vinda do Salvador, quando ele diz no versículo 14, amados, não se preocupe com o tempo, mas amados, agora, aguardando essas coisas, essas promessas que nós temos, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, essa era a instrução de Pedro para eles, não se preocupe com o tempo, mas que vocês estejam aguardando a vinda do nosso Salvador, aleluias, para que quando ele vier, ele nos encontre desta forma, preparado, guardados, adornados como uma noiva prepara para o seu noivo, aleluias, e é isso é o desejo de Deus, aí ele tem mais o cumprimento da resposta no versículo 9, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento, aleluias, então nós temos uma resposta clara aqui, do amor de Deus, da bondade de Deus, ele é longânimo, ele está segurando, ele está aguardando, que muitos ainda venham se arrepender e alcançar a salvação, porque a vontade dele, diz a palavra, a vontade de Deus é que todos se salvem, aleluias, que todos se salvem e conheçam a verdade, diz a palavra de Deus, por isso então irmãos, ele está segurando, porque ele ama, ele ama o pecador, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, ao ponto dele estar segurando, para que eles ainda alcancem lugar de arrependimento, aleluias, mas para que eles alcancem lugar de arrependimento, a palavra vai ter que chegar até o ouvido deles, por isso que o Pedro escreve aqui no versículo 12, aguardando e ir apressando a vinda do nosso salvador, aleluias, então como vamos apressar, nós vamos apressar a vinda do Senhor quando nós começarmos a falar do seu amor, porque quando nós começarmos a falar de Jesus para as pessoas, aleluias, muitos vão se arrepender, muitos vão reconhecer que necessitam de Jesus, e assim nós estamos apressando a vinda, porque vai completar o número daqueles que Deus tem para a salvação, aleluias, é desta forma, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu encontro um exemplo aqui, nesse mesmo, nessa mesma segunda carta, no capítulo 2, no versículo 5, Noé, ele nos dá esse exemplo que estava aguardando o dia do dilúvio, pregando a justiça de Deus, olha o versículo 5 do capítulo 2, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, aleluias, com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, então, irmãos, eu imagino, eu fui fazer uma pesquisa de curiosidade, senhor, quanto tempo será que levou Noé para construir aquela arca? Eu fui fazer umas pesquisinhas na internet, tal, eu achei lá, pastor, não sei se é mais ou menos isso, achei mais ou menos cem anos, que ele demorou, mas eu acreditei naquilo ali, eu falei, acho que é mais ou menos isso mesmo, deve ser, cem anos, irmãos, veja bem, então, irmãos, durante cem anos, Noé, enquanto ele construía a arca, ele estava anunciando o dilúvio, ele estava anunciando a justiça de Deus, que iria chegar um dia, que Deus iria trazer justiça à terra, mas a Bíblia fala que as pessoas não creram, por isso que ele diz aqui no versículo 5, no começo, e não perdoou o mundo antigo, por que, irmão? Porque chegou o grande dia, o dia de Deus, aleluia, é o que nós vimos aqui no versículo 7, no versículo 7, o finalzinho, que diz assim, olha, o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, ou seja, chegou o grande dia para as pessoas, para aquele povo na antiguidade, que era quando Noé terminou de construir a arca, ali acabou-se, ali Deus determinou a sua justiça, por isso a Bíblia fala que Deus não perdoou o mundo antigo, e Deus não é diferente para com os nossos dias, aqui ele está dizendo que chegará o dia do juízo de Deus, chegará o dia que Deus vai falar assim, acabou, quem se arrependeu, arrependeu, vai ser o, tipo, o dia de Deus, Deus trará também juízo a esta terra, ao homem ímpio, ao homem que não crê no Senhor, por isso, que nós estejamos atentos, irmãos, aguardando a vinda do nosso Salvador, amém? O tempo já acabou, e eu vou parar por aqui, não é irmãos, é porque eu não falei para vocês quando eu peguei o microfone, né? Era, eu olhei lá, pastor, era 4 e 27, agora é 5 e 5, já estourou, já estourou, mas deu para vocês aprenderem um pouquinho? Amém? Então, glória a Deus, vamos ficar de pé, aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, Senhor, Deus, Deus, esta é a tua noiva, Senhor, aleluia, 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 irmãos, aleluia, nós temos motivo para glorificar o nosso Deus, nós temos motivo, sabe, irmãos, em meio às nossas lutas, não desistir, olha o que Paulo escreve para nós em Romanos 8, versículo 18, porque para mim, tenho por certo, por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, aleluia, então, meu irmão, mantenha firme, mantenha firme, o bicho está pegando, a luta, você acha que a luta está impossível, está dando tudo errado, mas se você permanecer no Senhor, se você manter-se firme na presença do nosso Deus, é Ele que vai estar lutando por você, porque a palavra nos diz, o nosso Deus, Ele peleja, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, então, irmão, não fique triste, não, peça ânimo, Senhor, me dê força, Senhor, me levanta, Senhor, não me deixa caído, não, porque eu sei, que o Senhor tem uma glória preparada para mim, e naquele dia vai ser revelada, amém? Para a honra e glória do Senhor, Senhor Deus, aqui está a Tua noiva, Pai, eu quero agradecer-te, Senhor, por esta tarde, ó Deus querido, muito obrigado pelo Teu amor, Senhor, porque tudo isso é possível para nós, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos enviou o Teu Filho, Senhor, aleluias, que pagaste um preço na cruz, para nos resgatar, para nos salvar, para nos lavar, para que nós podemos ter acesso a Ti, obrigado, meu Deus, guarda as nossas vidas, Pai, nos mantenha, Senhor, em nossos corações, essa expectativa e essa esperança, Senhor, mantenha, vive em nossos corações, Senhor, não nos deixe, Senhor, ó meu Deus, nos sermos contaminados, com os manjares do mundo, não nos deixe, Senhor, sermos conformados, com este mundo, porque é uma promessa para nós, Senhor, aleluias, aqueles que perseverar até o fim, serão salvos, aqueles que perseverar até o fim, entrarão na nova Jerusalém, entrarão no novo céus, e nova terra, obrigado, Senhor, continue conosco, a Tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, estou devolvendo agora, a palavra ao pastor, amém, 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 A CIDADE NO BRASIL